Charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa Se tá solteira vamos ficar de casal Os novinho da VIP ficam doidos de tesão Quando eu danço sem calciar e desço até o chão As perdidas são as mais procuradas De vestida e salto alto eu vou pro baile da praça Charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Hey meu bem, vem jogar esse bumbum pra mim Casal Se tá solteira Se tá solteira Se tá solteira Se tá solteira